Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, vou fazer o que agora? Facina nessa cozinha. Vou mostrar pra vocês como vocês estão no estado dela. E bora lá fazer facina, né? Se inscreve no canal, deixa muito like. Graças a todos que estão chegando aí. Sou com a blusa manchada? Estou, né? Mas bora lá com a facina. E eu já comecei a tirar as coisas aqui, né, pessoal? Porque, olha, meu carro é água, hein? Meu pai do céu. Aí vou limpar tudo aqui, olha. Olha! Ele tá até colado aí, eu sei. Até colado. Olha esse placão, ó. Que eu demoro pra limpar, né? Então, se eu já lavar e pôr ali, sim. Já limpei esse pessoal. Bora pôr de volta lá. E... Arrumar as coisas de volta, né? A gente vai ficar aqui do molho, gente. Molho de tomate. Arrumar as coisas de volta ali. O que importa é estar limpo, né? Gente, eu vou comer comida italiana, comida japonesa, menos chinesa, né? Porque eu falei em restaurantes chineses e não gostei. Vou colocar aqui de volta. A minha pimenta. A minha pimenta. A minha pimenta. Eu também amo pimenta. E bora, né, mulherada? Só que chamo pimenta. Essa aqui eu uso falta de recoração. Olha, gente. Então, vou limpar aqui, ó. Minha cabeça, né? Que tá imunda. Não muito imunda. Não muito imunda, né? Mas a fazer essa piora. Tá bem sujinho. Filho, não pisa aí que a gente vai sujar sal. Pensa, o sal tá suzinho pra mim limpar. Então, bora lá, né? Olha aqui. Deixa eu lavar meu pano. Pessoal, o litro é onde também faz vacina, gente. Minha pimenta. Minha pimenta. Fez a minha bucha cheia, pessoal. E rapidinho a gente vai fazer, né? Só que a minha pimenta é cansada, meu Deus do céu. Gente, já tá limpinho, gente. Tá fora mesmo. Vou lavar meu pano de novo. Gente, dentro dos meus armários, já tá tudo impensável. Eu limpei numa live que eu fiz aí com vocês. Aqui também já tá tudo limpo, né? Era meu Jesus Pote, fiz a live. Então, aqui tá tudo ok, né? Vamos comprar a mesa, né, pessoal? Gente, a mesa tá bem tudo, gente. Cheio de pão. Mas não é tudo no chão mesmo. Já vou lavar, né? Essa mesa, vamos usar óleo esperando nela. Mas já tá boa, né? Então, eu vou usar minha misturinha depois do vinagre com azeite. Que é maravilhoso também. E um pouquinho de álcool, né? Que daí não tem aquele cheiro. Já tem essa receita aqui no canal também. Tô lavando meu pano num balde aqui. Olha, me faz cadeira, né, pessoal? Me faz cadeira. Minha cadeira é velhinha, né? Que mais? Eu gosto de ir fazendo uma misturadinha nela. Que aí é velhinha. Eu gosto de coisa branca. Mas aí você já viu, né? Gente, eu vou fazer esse cabelo aqui. Vou lavar meu cabelo gorte. Final da live. Vamos fechar a live com esse cabelo também. Não sei. A live não, né? O vídeo. E... Bota um pouco de sono também. Olha, pessoal. Ele tá esse balcão aqui, ó. Que eu tava lavando a minha bandeja, né? Que eu vejo as televisores facebook, né? Me acompanhando no store. E aí... Vou dar uma limpadinha nessa parede. E arrumar as coisas no lugar aqui, ó. Até a bagunça que eu fiz. Pessoal, já tô limpando o fogão, né? Agora... Eu vou fazer o jacatólio. Líquido. Ou pifo, né? Acho muito bom o fogão. E finalizar em vez de álcool e vinagre. Aí cada um tem o seu... O seu coisa, né? Eu tô aqui já limpando. Eu fiz uma patina na semana passada. Olha. Ficou perfeito. Mas aqui não tem como, né gente? Olha aqui a tampinha. Tá imunda, né? Pessoal, eu vou usar a decoração ali, né? Já faz tempo que eu tô usando preto, né? O Dúnico. O meu paciente aí a cor hoje é preto, né? Olha o tamanho chá de que boa aqui. Mas vamos lá, né? Agora eu vou lavar a louça. Mas primeiro eu vou limpar em cima da geladeira. Que deve estar um caldo sério, meu. Gente, esse vídeo vai cair grande, hein? Gente, isso aqui, ó. Muito bom acompanhar canto, acompanhar pratos. Sabia? Vamos ver, né? Vai ficar bom, né gente? Gente, vou dar uma salva, né? Pra fazer uma mistura, uma carne. Esse de marmita, mas não. Gente, eu vou picar, eu vou lavar de anel. Gente, como é que eu faço que eu vou picar bico? Como eu limpei o cunhão, então é um... Eu não viro bico ali, nem ovo, né? Eu não sujo o cunhão nem pra picar ovo. Aí eu viro aqui, ó. Dá uma viradinha. E volto com o meu cunhão novamente. Falei assim, não, vai cortar do meu cunhão. Eu estou livre. Olha, isso é uma sujeira, filha, gente. Essa cina... Onde está essa porta... Olha, a cina eu já não sei, meu Deus. Já colocava na janela, gente. Olha que difícil. Eu vi que é da mangueira, né, Thiago? E aí, já tem de lavar o lado de fora ainda, né? Olha, é a corta, né, gente? Nossa, mãe. O dia de fazer a patina, é a patina, né? Sorte que eu já limpei dentro dos armários. Geladeira, sabia que eu fiz vídeo limpando aqui. E só agora... Eu fui gravando por etapa, né? Senão não dou conta, não. Porque agora é afora. E aí, eu fui já de casa. E eu como... Muita fica por casa, né? Gosto muito de... Arrumando. E esse mês foi muito corrido de trabalho, né? Gente, o Juan quer comer comida de shopping. Então, eu vou montar um prédio pra ele, né? Que eu falei antes que a mãe ia montar, né? E pra ele comer. Então, gente, você vai gostar, né? Não sei fazer o jeito que você esperava, gente. Mas, tá bom, né? Eu falei que é a comida de shopping. Aí eu fiz uma carinha com cenourinha, assim, sabe? E... Põe aqui o tomatinho. Para ele voltar pra ele comer, né? Gente, olha, lavar aqui, ó. Olha que monte, né? Meninas, eu não vejo a hora de acabar esse aqui. Nossa, mãe. Mas, pelo menos, né? Ficou bom, né, gente? Passei também um pano longe, às vezes. E vocês sabem que eu estarei visto de... De amarelo, né? Passei pano com vassouros. Geralmente, eu acho que eu vi lá e lavar com a boquilha. Mas, a minha escada quebrou, gente. Eu vou finalizar aqui. Será que você sai e passa a cera acrílica, né? Que eu gosto de usar. Gente, eu já estou passando a cera. Sabe por quê? Pra já finalizar, né? Agora, é só o palhaço do lugar. E eu uso a cera aqui, ó. Brilho HS Acabamento Acrílico. Ela é Máxima Hencon. A marca dela. Ela custa R$36,90, gente. Mas, vai por quatro meses por aí, né? Que você não puder usar, né? E é muito bom, viu, gente? Nossa! Não tem cheiro. Porque eu não falto com coisa muito. Com cheiro forte. Bom, consegui terminar, né? Como vocês viram. Tudo limpinho. A mesa. Coloquei paninho novo. Coloquei os paninhos. Fazer já três meses menos paninho. Eu sempre vou lavando e ponhando os mesmos. Lavando e ponhando os mesmos. Ali também já tinha limpado numa live, né? Como eu falei pra vocês, né? Aí, tudo limpinho. Dentro do armário que eu limpei numa live. Mudei tudo também, né? Então, ficou assim. A bancadinha ficou tudo limpinha. E aí, gente. Eu ponho essa passadeira preta. Essa branquinha tá lavando, né? Como eu falei pra vocês. Olha que brilho esse chão, gente. Olha esse chão brilhoso, ó. Dá pra ver no espelho, ó. Olha só. Meu Deus. Aí, tudo limpinho aqui. Janelas. Portas. Azulejos. Gente, aqui essa semana. Já foi encomendada a Chopin. Os paninhos retrô. Como eu mudei pra branco. Aí, eu não tenho que o paninho branco aqui, né? Que tá manchado. Não dá pra pôr. Então... E eu tenho o paninho de frutinha. Mas eu já enjoei também. Então, eu vou comprar os paninhos retrô. No outro vídeo eu mostro pra vocês. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Amigas e amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.